Vou chamar a Camila Rodrigues, vai vir ao vivo com a gente aqui agora, um casal invadiu uma casa pela terceira vez no setor Rosa dos Ventos em Aparecida. Na casa mora uma senhora sozinha, de 76 anos. Camila, insegurança dentro de casa é demais, né? Exatamente, e olha só essa história, Manu. Esse casal aí, que foi flagrado, inclusive, vou pedir para o pessoal colocar aí já as imagens de câmera de segurança que registraram esse absurdo. Esse casal, no ano passado, esteve aqui na casa da dona Joaquina para comprar perfumes. Aí, enquanto o marido esperava dentro do carro, a esposa veio aqui até o portão pegar esse perfume da dona Joaquina. Pegou 500 reais em perfume e falou assim, ó, eu vou ali no meu carro pegar, ou com o meu marido pegar o dinheiro, já venho para pagar a senhora. Ela entrou no carro e, ó, sumiu de vista, saiu sem pagar. Este ano, os dois voltaram por duas vezes para arrombar, dessa vez para entrar na casa. E aí, por essas duas vezes, Manu, eles tiraram o portão do trilho, ou seja, já geraram prejuízo para ela da outra vez no ano passado. Tiraram o portão do trilho, né? Danificaram aqui a estrutura do portão e entraram na casa da dona Joaquina. Aí, há 17 dias, o que é que eles levaram? Mais perfumes, três vezes já, né, entraram. Levaram perfumes há 17 dias e, na última vez, nesse último final de semana, levaram também a televisão. E ontem levaram mais o resto de perfume. Ontem levaram o resto de perfume e uma sacola que eu tinha para fazer entrega hoje, né, levaram também. Como é que fica essa situação para a senhora, a senhora que recebe aposentadoria pequena e tem isso, né, como para complementar aí? Exatamente, porque eu tenho, companhia que eu tenho aqui são três cachorros, que meu marido me largou pela minha própria sobrinha. Eita! E aí, a situação, a senhora já vive essa situação? É difícil para mim, é difícil essa situação para mim. Porque a minha renda que eu tenho é esses perfumes que eu vendo da avó, né, ou esses produtos que eu vendo aí, né. E aí, a minha aposentadoria fica 10 tamanhinhos assim por causa do empréstimo que eu fiz. E aí, a senhora está se sentindo agora insegura diante dessa situação? Insegura, a minha família mandou eu vender a casa e fugir daqui, porque senão, para salvar, entrar aqui e matar uma hora. A senhora tem medo disso? Tenho, tenho medo, muito medo mesmo. Porque todas as vezes que eles entraram, a senhora não estava em casa. Não estava em casa, não estava em casa. E aí, essa última vez que ele entrou, segunda-feira, eles arrombaram a porta ali e arrombaram a porta aqui, ó. Querendo entrar aqui, arrombou a porta aqui, ó. Pode ver aqui comigo, por favor. A gente está indo aqui na casa da dona Joaquina, tá? Aqui eles arrombaram a porta, inclusive tem essas imagens aí, ô Manu, da câmera de segurança, que eles conseguiram entrar dentro da sua casa e pegar as suas coisas, né? Porque a outra vez que eles, as duas vezes que eles entraram, entraram por aqui. Que eu fechava a porta, né? E botava uma trava de ferro que eu tenho lá e botava o sofá. Aí eles arrebentavam aqui, o cadeado entrou, duas vezes. Agora a última vez, a terceira vez que ele entrou foi por aqui pela porta. Entendi. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E aí, Manu, agora a gente está exibindo essas imagens aí, que mostram, né, nitidamente o rosto dessas pessoas. A gente procurou a polícia militar, disse que agora eles estão monitorando, aumentaram aqui o policiamento aqui. Vão aumentar o policiamento na região. E aí também, a gente entrou em contato com a polícia civil, porque ela passou toda... Ela já registrou o boletim de ocorrência dessas três vezes, inclusive também da outra vez que ela vendeu o perfume e não recebeu. Ela já registrou o boletim de ocorrência e agora a polícia civil também enviou uma nota falando pra gente que ainda o processo está em investigação. Volto com você. Obrigada, Camila, pelas informações, tadinha, né, gente? Isso aqui é isso, é bandido malandro, todos são, né, malandro, mas que sabe que ela mora sozinha. Um risco enorme, porque entraram, roubaram, né? É aquilo que eu digo sempre. A gente já chegou num ponto da sociedade que, ai, que bom que só roubou, que bom que só levou, né? Infelizmente. Agora, e aí? E quando tirar a vida?